O Senhor está no comando Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Trabalhar como se tudo dependesse de nós E rezar como se tudo dependesse de Deus Uma frase conhecida de Santo Inácio de Loyola Que nos inspira ao movimento Ou seja, não podemos ficar paralisados e de braços cruzados Diante de algum sofrimento E sim, fazer a parte que nos cabe humanamente Contando com a graça de Deus Se é uma questão de saúde física ou mental Vamos atrás dos tratamentos e pedir a cura a Deus Se é o desemprego, vamos nos reinventar Organizar um plano de ação Enviar currículos E confiar o nosso trabalho E sustento a Divina Providência Se é um problema familiar Vamos agir com amor, paciência, respeito e diálogo Pedindo que o Espírito Santo Ilumine cada atitude e cada palavra Outra pode ser a tua condição hoje Mas tenha ânimo e coragem O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorda os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele tira os espinhos Ele tira os seus braços Ele tira os espinhos Te acorda os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele tira os espinhos Ele tira os espinhos Ele tira os espinhos